O Preto foi palco de um dos maiores eventos de beat tênis da região no fim de semana. A primeira Copa SBT Sambar de Beat Tênis distribuiu mais de 20 mil reais em prêmios. O beat tênis tem conquistado a cada dia um público maior. Gente de todos os perfis e idades se rendem ao esporte. É um esporte que ficou viciante para todo mundo. É um esporte mais fácil de aprender, onde a família consegue vir, participar. Então joga pai com filho, a gente mistura, tem as categorias misto também. Então consegue atrair bastante o público para esse esporte que ficou uma febre. Na primeira Copa SBT Sambar de Beat Tênis, os jogos são, claro, grande e atrativo. Mas o ambiente de confraternização também agrada aos visitantes. Se preparar. Arquibancadas lotadas e público animado durante as partidas. Na final da categoria C do masculino, a torcida fez a diferença. Boca! Boca! Motivou a dupla e invadiu a quadra para comemorar a conquista. Boca! 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 Estou muito emocionada, muito feliz e nós tenho certeza que contribuiu muito para ele. Comecei a jogar um ano atrás, desde então, só quero areia todo dia. Inclusive minha namorada briga comigo, mas está tudo certo. A namorada é disputa com o beat? Disputa, e eu acho que ela está perdendo. Para levar o título, os atletas precisam de técnica e também muito controle emocional. O maior desafio foi o nervosismo. Não tem jeito, afinal, vocês filmando aí, é mais difícil mesmo. E agora só comemorar? Só comemorar, beber todas. O evento, com um caráter beneficente, teve transmissão ao vivo, pelo Tela 2 e o apoio do SBT no interior. Laranja no saque. Lindo saque do laranja, tirou esse saque da cartão, sacou lá na 5. Abraçamos o torneio e resolvemos botar em prática. E aqui está o resultado. É o recorde de inscritos, quase 500 participantes. 250 dúvidas. A Copa SBT Sambar de Beach Tênis é um dos maiores torneios da região. A premiação atraiu atletas de várias cidades. A Fernanda veio de Lins e conquistou o terceiro lugar na categoria A-PRO. O professor Danilo me apresentou esse torneio, eu gostei bastante, eu vim prestigiar ele. Um dia como hoje, que vem gente de todas as cidades da região, acaba conhecendo muita gente. Como é que é um dia como hoje para você? Sim, é muito bom, a gente faz muitas amizades através desse esporte, muito legal. Um dia festivo, de promoção da saúde e qualidade de vida, que ninguém quer ficar de fora. Acho que é um evento que tem a cara do nosso público, a gente encontra inclusive diversos clientes por aqui. É um esporte, uma coisa que valoriza a saúde e tudo. Acho que é um segmento muito legal para estar dentro, para estar incluso. Aqui em São José do Rio Preto, que é a cidade que nós estamos presentes, nossa filial é aqui. Conhecer um pouco mais desse público que é apaixonado pelo esporte e fazer a presença junto com ele, presença de marca, para a gente estar presente realmente muito próximo do nosso cliente. Foi válido? Muito válido. Muito bacana, um shows aço de transmissão pelo Tela 2, uma estrutura muito bem montada, primeiro evento de beat tênis promovido por uma emissora de televisão aqui no nosso interior. E teve jornalista aqui do nosso SBT interior que disputou na categoria iniciante, trouxe troféu para a nossa redação. O Fabiano Andriani fez dupla com o Gabriel Arruda e eles foram vice-campeões da categoria. Pessoal que perdeu que acompanha alguma coisa, depois pode acessar o Tela 2 que vai estar lá tudo para vocês acompanharem. Combinado?